Música Bem vindos a mais um Chapa do Presto e hoje é aquele episódio que eu falo o balanço do mês quais foram os melhores e a pior leitura do mês bem, é a segunda vez que eu estou fazendo o programa então eu vou gaguejar algumas vezes e já vou roubar nesse segundo episódio porque a minha proposta era fazer 3 barra 1 sendo uma das leituras tentar chamar atenção para um quadrinho nacional bem, dessa vez eu trouxe 4 e um dos 4 justamente o nacional eu não trouxe a versão física porque eu emprestei e não está aqui em casa fui procurar, na verdade eu emprestei no começo do mês de fevereiro e ainda não peguei de volta enfim, a ideia é que eu sempre faça uma vez por mês, todo final, último domingo do mês fazer esse balanço até para eu ter uma ideia do que eu estou lendo eu faço vários vídeos, leio para caramba e alguns até ainda das revistas que eu vou falar aqui acho que nem todas foram no ar e tal mas, bem, fazer esse ver o que eu gostei mais, o que eu gostei menos vai até me ajudar talvez a parar de comprar alguns títulos enfim, vamos fazer os melhores e os piores do mês de fevereiro eu vou começar com um que eu já falei dele faz bastante tempo, no começo do mês que é Infiel publicação do Pupok Nankin dos autores do Pichetchut e Campbell dois nomes que eu sabia que eu ia engasgar com as cores de Vilarúbia bem, essa aqui é uma história que saiu pela Editora E-Media uma minissérie em 5 partes ela é bem recente, se não me engano ela é de 2019 nos Estados Unidos e vai contar a história bem, eu já fiz uma resenha então basicamente o que eu gostei dela eu gostei da arte é uma arte realista ao mesmo tempo ela é opressiva ela é depressiva porque a gente vai tratar um tipo de horror aqui em Infiel que é um horror social é o horror de uma garota muçulmana num prédio que explodiu sofreu um atentado e agora existe todo aquele preconceito contra algumas pessoas ela em específico a história vai se desenvolver trazendo um pouco mais da cultura árabe e também sobre uma criatura um fantasma mesmo que existe ou uma entidade que existe que se alimenta desse preconceito que se alimenta desse ódio e causa mais ódio e mais destruição e morte ainda foi uma história bem legal gostei mesmo desse Infiel foi uma escolha muito interessante que a Pipoca Nanquim trouxe e bem, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a história vão procurar no meu canal o vídeo já foi ao ar outra revista que eu gostei muito nesse mês que eu li foi Las Puertitas de Sr. López que é do Carlos Trello com Horácio Autona está ainda no momento que esse vídeo está indo ao ar no Catarse a editora Risco está trazendo no formato, naquele formato grande que a gente traz Charlie Moon e outras e outras obras no formato mais europeu com duzentas e tantas páginas e essa aqui é uma história bem interessante foi publicada nos anos 80 no comecinho dos anos 80 de um cara que trabalha num escritório que é, ele é completamente medíocre medroso ele tem medo de mudar tem medo de enfrentar as coisas tem um casamento que não está indo muito bem nada bem na verdade e aí ele foge toda hora ele foge ele foge por uma porta e vai parar numa realidade paralela onde acontecem inúmeras coisas você pode ir para um local onde é igual esse aqui é uma coisa mais é uma terra mais fantasiosa onde todo mundo está entrando numa fila para perguntar alguma coisa para um grande sábio ou então ele entra numa numa porta essa aqui por exemplo ele está completamente perdido no tempo encontra várias pessoas de várias épocas da história humana tem uma outra aqui que as pessoas ele consegue ver o pensamento das pessoas existe uma polícia do pensamento não tem determinados pensamentos que não podem acontecer inclusive eles têm que se se drogar de alguma forma para não pensar e aí quando volta ele se droga não pensando assistindo televisão enfim várias e várias histórias que vão de aventura ação até um erótico guerra que o senhor Lopes acaba tendo contato mas toda vez que ele entra nesse outro mundo ele acaba fugindo porque no fim não importa o mundo que ele vá o problema é que ele realmente é um grande medroso bem legal bem, a Editora Risco está trazendo a versão a versão uma versão maior essa aqui é a espanhola que eu tenho a espanhola argentina que eu tenho para não falar que eu não falo sobre super heróis não está entre os tops do mês pelo menos eu trouxe as mensagens superman ainda não foi ao ar esse vídeo no momento que eu estou publicando agora os melhores e piores mas dentro das mensais sendo publicadas atualmente superman é a melhor delas sem sombra de dúvidas pelo menos para mim eu não tenho essas dúvidas aqui a gente tem dois títulos principalmente tem o título do superman son of kalel que é a história do john na terra com todos aqueles medos que agora ele está sozinho ele é o super-homem do planeta terra e não pode contar com o pai dele todos os conflitos que ele tem que ele ainda é jovem ele está aprendendo inclusive ele perdeu ele envelheceu no futuro e não tem muito contato com o que é o planeta terra do presente e todos os problemas vai receber ajuda inclusive do asa noturna legal é divertida a história mas não é ela que vai ser a melhor o melhor título que está sendo publicado atualmente o que faz ser o melhor título é essa história aqui do superman no mundo bélico putz que ideia sensacional é o war world saga a saga do mundo bélico que bem o superman acaba indo para o mundo bélico para tentar ajudar lá as pessoas tirar o mongul o atual mongul do poder e dá errado e ele fica preso tem algumas comparações que o pessoal faz com as histórias do planeta Hulk mas é uma pegada completamente diferente porque o superman não é o Hulk o Clark Kent não é o Bruce Banner e eu gosto muito de planeta Hulk e aquilo lá faz completo sentido para o Hulk mas o superman aqui ele o que a gente tem é um desenvolvimento aqui os autores eles conseguem explorar o significado o verdadeiro significado do superman que mesmo sem poder ele mantém a sua a sua a sua crença a sua crença na humanidade salgar as pessoas bem legal melhor mensal disparado e agora atualmente já está numa segunda etapa que é bem o segundo arco do superman no mundo do mongo e de quadrinho nacional eu tinha eu separei que esse foi o que eu emprestei o rua e aí eu vou acho que vou colocar um vídeo um vídeo não uma imagem aqui do lado rua do do Rafa Pinheiro que bem Rafa Pinheiro é um autor que autor um quadrinho internacional já publicou algumas coisas agora é editor da editora Guará faz escolhas né seleciona dá aula e tal e ele trouxe essa essa história que no vídeo específico eu explico melhor como que foi desenvolvido foi pra um projeto que não deu certo projeto internacional e depois ele transportou a ideia e refez pra contar a história em vários capítulos de vários personagens de uma rua no Rio de Janeiro que também corresponde a várias ruas no Brasil inteiro e é justamente essa ideia de crônica urbana que rua traz que conquista que faz a gente se sentir pertencente e conhecer a história são histórias que a gente já conhece são histórias que fazem parte do nosso cotidiano mesmo que a gente não more no Rio de Janeiro no subúrbio do Rio de Janeiro seja lá onde for aquela rua ela faz parte ela capta um pouco da alma dessa ideia mais transcendental do que é uma cidade grande no Brasil pelo menos dentro das minhas experiências da região centro-sul ela capta muito essa coisa da cidade grande mas não do centro de um subúrbio de uma cidade grande do Brasil bem legal o Rafa Pinheiro consegue transpor um sentimento muito forte de cada um daqueles personagens enfim num vídeo específico eu falo e a pior leitura desse desse mês já foi ao ar então vocês já devem saber mas entre aquelas histórias que eu comentei a pior foi Guerra pela Terra 3 ele é um misto de decepção de uma quebra de expectativa e de uma história ruim mesmo bem o que a gente tem aqui é uma é um desenvolvimento que estava sendo trabalhado principalmente a partir de Esquadrão Suicida desde o início dessa fase atual da DC onde a Amanda Waller ia dominar a Terra 3 beleza as coisas foram seguindo e aí chegamos no final da história final da Guerra pela Terra 3 é onde termina também Esquadrão Suicida é onde termina a Academia dos Jovens Titãs e tem uma participação do Flash e é ruim são 200 cadê acho que não sei se fala aqui número de páginas mas são 200 ó 258 páginas onde poderia espremer e talvez sobrar 50 em 50 páginas seria mais do que necessário na verdade a história é ruim então é melhor que não tenha sido contada e que tenha que se pensasse em outras em outras coisas às vezes tem elementos interessantes aqui de de conflitos entre esse grupo da Amanda Waller o grupo do o grupo da da Força-Tarefa lá do do Esquadrão Suicida e da Força-Tarefa do Rick Flag esqueci o nome do Rick Flag Amanda Waller versus Rick Flag mas é justamente Amanda não mas o Rick Flag ele vai sendo descaracterizado de uma forma que você putz não pra que isso não precisa o personagem é interessante é melhor que nem trabalhe com ele se você vai fazer isso outros personagens dentro do Esquadrão Suicida eles vão perdendo perdendo importância você fica com uma uma sensação de que é sério que todo o desenvolvimento que foi dado no início do Esquadrão Suicida vai terminar nisso e são os mesmos autores aqui quem trabalha é o Steve Pug Dexter Rob Thompson e o Dennis Hopless principalmente Jeremy Adams e Tim Sheridan eles estão em outras tanto no Flash quanto nos Jovens Titãs a academia dos Jovens Titãs que foi colocada aqui pra alavancar vendas provavelmente mas é inútil completamente enfim é um grande encadernado de catadão sabe os editores não sabiam o que fazer queriam cancelar a série provavelmente então vamos juntar tudo numa grande um grande caldeirão e deu no que deu ruim ruim mesmo não vale a pena fujam a revista custa R$75 mesmo com 30% de desconto vocês vão pagar R$7,14,20 uns R$50 nisso aqui também não vale a pena talvez por 30% com muita boa vontade enfim e foi esse esse foi Guerra Pela Terra 3 pra eu terminar completamente depressivo esse vídeo mas teve coisas muito boas Mensal do Superman é legal Rua do Rafa Pinheiro é legal Las Partitas do Sr. Lopes As Escapadas do Sr. Lopes é muito bom e Infial também é muito bom então procurem essas histórias várias delas vocês encontram na Amazon pelo link da Amazon vocês podem explorar e comprar inclusive Playstations que é muito mais caro então acho que o que reverte não sei quanto que reverte mas ajuda muito o canal qualquer coisa que vocês comprarem como eu disse Guerra Pela Terra 3 Superman Infial vocês encontram Rua talvez encontrem também pela Amazon as Partitas as Escapadas do Sr. Lopes elas estão no Catarse e mais pra frente eu não sei mas atualmente elas estão no Catarse é isso vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo comentem quais foram as suas melhores leituras desse mês de fevereiro e se vocês leram alguma dessas coisas gostaram ou não gostaram a gente conversa nos comentários me siga também no arroba pra esse lugar onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias ou quase todos os dias com uma resenha nova tem o link da Amazon que eu já comentei e tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu, amigos meus a gente gosta sobre filmes, séries, quadrinhos faz entrevistas faz várias recomendações e por terem várias recomendações os episódios ficam praticamente atemporais então procure o Spotify ou qualquer outro agregador de áudio eu vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos